ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Detentos apontados como líderes do massacre que deixou 55 mortos no Amazonas são transferidos para presídios federais. Humanizar e gasta quase 900 milhões de reais com a administração das unidades prisionais e nem assim consegue evitar chacina. O contrato entre a empresa e o Compage termina no próximo sábado. Depois das mortes dos presídios, homicídios registrados em Manaus também são apontados como briga entre facções criminosas. IML fica lotado e caminhão frigorífico é usado para armazenar os corpos. E ainda, aulas perdidas durante a greve dos professores deverão ser repostas durante o recesso de junho, sábados e também nos feriados. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa noite. Depois das 55 mortes durante o massacre nos presídios de Manaus, uma série de homicídios foram registrados nas ruas aqui da capital. A polícia acredita que a motivação dos crimes seja a briga de facções criminosas que atuam no Estado. Nos últimos anos, a briga entre facções criminosas que atuam no Estado tem feito centenas de vítimas na capital e no interior do Amazonas. Entre domingo e segunda-feira, 55 detentos foram mortos durante o massacre em quatro unidades prisionais de Manaus por causa da disputa de facções. Parte do massacre aconteceu na mesma penitenciária onde, em 2017, 56 detentos morreram durante um confronto entre as facções criminosas. E, segundo a polícia, esse número de mortes pode aumentar devido a outros assassinatos que estão acontecendo fora dos presídios. Só na noite desta segunda-feira, depois da alteração nas unidades prisionais, a polícia registrou seis homicídios, todos com as mesmas características. No conjunto Viver Melhor, um rapaz foi perseguido e morto dentro de um dos apartamentos do residencial. Um grupo de uma facção rival é suspeito do crime. Ele levou uns tiros dentro da invasão e ele correu para a quadra 49 pedindo apoio daquela facção de gelar. Só que a facção não apoiou ele e deu no que aconteceu, né? Ele veio a óbito lá. O conjunto Viver Melhor é um dos bairros de Manaus mais próximos do complexo penitenciário da BR-174. Apesar de não ter sido confirmada nenhuma fuga durante o massacre, por aqui, os moradores estão com medo. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta que depois das mortes a situação piorou. Desde sábado, que já estavam avisando a gente para a gente não sair mais de casa, que ia ter tiroteio lá a partir de tal horário. Nem as crianças podiam ficar na rua. O estabelecimento foi fechado umas sete horas. O ônibus não podia entrar também, que eles mandaram avisar que se o ônibus ia entrar, se eles iam metrar a ônibus. E foram liberados só as igrejas. O restante foi, tudo ficou dentro de casa. Pela manhã, o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública sobrevoava o conjunto em busca de algum criminoso. O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, Jorge Gomes, confirmou que as mortes registradas nos últimos dias são motivadas por brigas de facções. Sim, são brigas de grupos rivais por vendas de drogas, pontos de vendas de drogas, por comando de drogas. Mas, assim, temos que fazer o nosso trabalho, temos que fazer os procedimentos e temos que garantir que a polícia esteja na rua a fim da população não entrar em pânico. Para tentar diminuir o índice de criminalidade e dar mais segurança ao cidadão, a Polícia Militar deu início nesta terça-feira a Operação Fecha Quartel, com o policiamento ostensivo e preventivo durante toda a semana. Mais de 600 PMs vão estar nas ruas, atuando em todas as zonas da capital. E hoje, mais de 20 pessoas foram presas durante a Operação Cronos 2, deflagrada pela Polícia Civil. Entre os presos está o suspeito de matar esse homem no conjunto Viver Melhor, na noite da segunda-feira. A segunda fase da operação durou três dias e resultou na prisão preventiva de 21 pessoas. Mais da metade são suspeitos de cometer homicídios na capital. De acordo com a polícia, os mandados começaram a ser cumpridos no último domingo por causa das ocorrências registradas nos presídios de Manaus. Essas prisões aconteceram de domingo para cá, após o que aconteceu nas unidades prisionais. Colocamos o nosso pessoal na rua e para dar uma tranquilidade inicial para a população, e esse trabalho vai continuar. A operação aconteceu em 24 estados do Distrito Federal simultaneamente. Aqui em Manaus, além das ordens judiciais, um homem foi preso em flagrante pelo homicídio que aconteceu no bairro Viver Melhor, durante a noite desta segunda-feira. Conseguimos efetuar a prisão em flagrante dele, na verdade ele estava junto com mais duas pessoas. Essas duas pessoas estão sendo investigadas para saber realmente se tem ligação ou não com o crime, mas um foi flagranteado e confessou o delito. O delegado ainda falou sobre as mensagens que circulam nas redes sociais, no qual criminosos afirmam que vai haver mortes na cidade e a existência de um toque de recolher no conjunto Viver Melhor. Aconteceram cinco mortes ontem à noite, todas elas, realmente já temos a solução dos casos, inclusive já com prisões em flagrante. Não há ataque à população, a população pode ficar tranquila. Todos os presos vão permanecer na Delegacia Geral, aguardando a liberação dos presídios. E a gente ainda volta a falar sobre a violência nos presídios nesta edição. Mudando de assunto, a greve dos rodoviários que vinha sendo anunciada para esta terça-feira foi suspensa depois de uma reunião entre os representantes dos sindicatos e da Prefeitura de Manaus. Gabriela Moreno tem os detalhes. É isso mesmo, Alex. A reunião durou cerca de uma hora e meia a portas fechadas no gabinete do procurador do Ministério Público do Trabalho. O acerto foi de 4,5% de reajuste salarial. É contemplado um estudo de viabilidade econômica e financeira pelo município, que já vem sendo realizado e será entregue no prazo de 30 dias. Com isso vai ser possível a celebração de termo aditivo com as empresas por parte do município, já abrangendo também o reajuste que vai ser aplicado para os trabalhadores. A reunião também contou com a presença do diretor jurídico do Sinetran e do vice-presidente do Instituto de Mobilidade Urbana. Outras duas pautas foram a retirada dos cobradores e o intervalo de descanso dos trabalhadores. Se tratou basicamente do reajuste, que foi a aplicação do INPC do período, e como isso vai ser pago. E a partir de quando vai ser pago, que ficou acertado nesse sentido. Graças a Deus, quem ganha com isso é a população, que não vai ter um serviço paralisado. Então é uma determinação do prefeito, porque a preocupação maior é com os usuários do sistema. Conseguimos fechar um bom acordo para a categoria, conseguimos recuperar a nossa conversão coletiva, conseguimos garantir o emprego dos cobradores e a reposição da inflação a partir de julho. A paralisação que estava prevista para esta terça-feira foi cancelada. E veja a seguir, nove detentos apontados como líderes do massacre são transferidos hoje para presídios federais.